Rosendo Ruiz Junior, que eu tive o prazer em conhecer quando estive em Cuba, a convite do Chucho Valdés durante um festival de jazz em Havana. E Rosendo Ruiz é um dos criadores do Tcha Tcha Tcha, ele e Henrique Jorim. Eu tive o prazer em conhecer. E ele é autor do Vassilon, que é um clássico da música que eu vou lá. Um, um, dois, três. Vassilo! Tcha Tcha Tcha, ele eco Tcha Tcha Tcha. Vassilo! Vassilo! Tcha Tcha Tcha! Chucho Valdés! Ai, que rico Fácil, ó 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 do Balê Bolchói de Moscou, Luiz Alves do Contrabaixo. Do Balê Bolchói de Moscou, Luiz Alves do Contrabaixo. Chacha-chacha, chacha-chacha, vacilo, água, vacilo, chacha-chacha, que rico, chacha-chacha.